Com a chegada das festas de final de ano, aumenta a demanda no comércio e na economia em geral. Nessa época, vagas temporárias de emprego são abertas para atender a necessidade dos empresários e podem virar uma bela oportunidade de trabalho para quem está desempregado. Para nos dar dicas de como conseguir um trabalho temporário, nós contamos com a presença do diretor da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, aqui do Estado, Darcy Cunha. Seja bem-vindo, Darcy. Muito obrigado. Mais uma vez estamos tratando desse assunto e agora cada vez mais positivamente. Que bom. Onde muitas vagas temporárias estão aparecendo e algumas já foram preenchidas, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Bom, vamos imaginar que no final do ano também as coisas às vezes se dividem. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma debandada, especialmente no Réveillon, para o litoral, o litoral norte. Essas vagas estão distribuídas? Como é que estão as vagas aqui no Rio Grande do Sul? Hoje, na verdade, a gente até percebe que no litoral tem mais vagas temporárias e vagas permanentes, inclusive vagas boas. O litoral norte está muito bem servido de vagas nos últimos 20, 30 dias, a gente tem percebido. Mas na região metropolitana, que a gente fica mais próximo e tem uma demanda muito grande de trabalhadores procurando vagas de trabalho, onde a gente presta mais atenção e a gente tem um número de vagas de temporário hoje que são muito interessantes. Bom, o setor do comércio ainda é o que mais emprega nesse período? Ou a gente já está vendo reflexos de uma movimentação melhor na economia, a gente está tendo números aí ainda tímidos, mas positivos, pelo menos nos últimos meses? Sou positivo por vários ângulos que a gente possa avaliar. Inclusive, agora, recente, apareceram vagas temporárias na área de abatedouros, na área pecuária. Um número de vagas significativo no Estado, não é aqui na região metropolitana, mas são interessantes. Mas o comércio e o serviço é o que ainda emprega bastante, e a vaga temporária no comércio agora para várias funções. Sim. Dicas, Darcy, quais recomendações básicas para o candidato que quer conseguir uma vaga temporária? A gente sabe, às vezes, que os horários para vagas temporárias também são diferenciados. Afinal de contas, o comércio trabalha mais nesse momento. E até mesmo para que essa vaga temporária possa, de repente, que dica tu daria para que essa vaga possa se tornar uma permanente, por exemplo? Em primeiro lugar, o trabalhador que pretende preencher uma vaga de temporário agora, o jovem principalmente, vá até uma agência do Cine com a sua carteira de trabalho. Esse é o primeiro passo. Se prepare para uma entrevista e se dispõe a trabalhar em horários diferenciados, porque o comércio exige um horário diferenciado. E nós temos agora a Black Friday, que empregou bastante gente, temporários. Nós temos o Natal se aproximando, nós temos a entrada de dinheiro no mercado. Tivemos recente, vinda do PIS, FASEP, uma boa entrada de dinheiro. Tem antecipação de aposentadorias, parte da aposentadoria. Agora, em dezembro, mais a outra parcela da aposentadoria, décimo terceiro. Então, tem entrada de dinheiro no mercado. Principalmente o comércio é o que se movimenta nesse momento. E quem precisa, quem está querendo uma vaga, se dispõe a trabalhar em horário diferenciado, pega a sua carteira de trabalho e vai até uma agência do Cine preparada para preencher uma vaga. E se já foi fazer uma entrevista e não conseguiu, vira a página. Vai lá de novo que, de repente, agora é a hora dele conseguir. Sim, o momento é propício. Agora, eu queria entender, por exemplo, essa mecânica do temporário para o permanente. Essa é uma boa opção, até mesmo com a experiência que tu tem na área, para o próprio empresário, porque às vezes abre uma vaga temporária, aí fecha, manda embora e no começo do ano a gente pode ter números melhores ainda na economia. Abre-se a vaga de novo agora para permanente e aí é um novo processo de seleção. Esse processo do temporário para o funcionário efetivo, permanente, ele é um bom momento de experiência, até mesmo para o empresário, para conhecer o trabalhador? A gente tem percebido que quando o trabalhador preenche uma vaga temporária e realmente ele está querendo se efetivar na empresa, ele trabalha bem, ele cumpre horários, cumpre todas as normas, as regras e faz um bom trabalho para agradar e encantar o empresário. O empresário que contrata um temporário, agora nesse momento, e percebe nele um potencial de um efetivo, ele não demite para depois contratar de novo. Ele arruma um jeito da permanência, porque tem mais um período de venda significativa no começo do ano. E ele permanece na vaga. Eu acho que tem que se preparar para se tornar efetivo. Nós percebemos, e temos estatística para isso, que um percentual significativo dos temporários se tornam funcionários efetivos dos empresários. Claro. No comércio. Esse período de experiência, até mesmo porque nesse momento temporário, onde o comércio está trabalhando mais, se você é competente num momento desse, de movimentação extrema, imagina nos outros períodos, com certeza vai voar tranquilo. Sim, e além de ter um percentual que se torna funcionário efetivo do empresário, é muito importante também o trabalhador, o jovem, para o seu primeiro emprego. Muitas das vagas temporárias agora não exigem experiência. No Estado, agora, nesse momento, 60% das vagas não exigem experiência para temporário. Então, é hora do jovem para o primeiro emprego entrar como temporário agora. Se não conseguir se efetivar, pelo menos já tem na carteira uma experiência de trabalho, mesmo que temporário, mas é válida para conseguir outras vagas a partir do ano que vem. O momento é bom para ir lá procurar emprego. Vá até a agência do Cine com a sua carteira de trabalho. O momento é bom. Sim. Um fator importante para a conquista de uma vaga, seja temporária ou permanente, é a entrevista. Tão importante quanto o currículo. Vamos falar sobre os dois. No caso da entrevista, no processo de seleção, Qual a principal queixa hoje dos empresários para que essa vaga não seja completada, não seja efetivada, de certa forma? O que está faltando? Além de experiência, como tu bem disseste agora. Sim. Existem alguns pontos assim. A experiência é o principal. Mas como tem muitas vagas que não exigem experiência, seria um absurdo dizer que a experiência é que recusa a maioria. O comportamento na hora da entrevista, se preparar para a entrevista. Todo mundo, a maioria, os jovens todos, pelo menos, tem um celular que tem acesso à internet. Sim. Se vai trabalhar numa loja, numa empresa qualquer, dá uma pesquisada rápida na internet. O que é aquela empresa? Com o que trabalha? Qual é a abrangência? Alguma coisa no sentido de que na entrevista ele fale alguma coisa da empresa. O empresário gosta de ouvir isso. Sabe que o pretendente é uma vaga de trabalho? Já está querendo conhecer a sua empresa. Isso é muito interessante. Comportamento, se vestir da melhor forma possível. Nunca esquecer que no momento da entrevista existe um inimigo que é o celular. Tocou o celular no momento de uma entrevista, já isso pode significar perda de uma vaga numa entrevista. Sim. Porque atrapalha. Tira a concentração do entrevistador e do trabalhador que está querendo a vaga. Então, são dicas que normalmente a gente passa lá nas agências do Cine, quando a gente cadastra o trabalhador com uma vaga de trabalho, já dá algumas dicas. Sim. Mas são coisas que funcionam e, por incrível que pareça, uma preparação para uma entrevista significa 50% da chance dele pegar vaga. Eu gostei dessa. O celular pode ser um inimigo na hora da entrevista. O pessoal vai desgrudar, agurizada, vamos desgrudar do celular um pouquinho, né? Faça favor. No caso do currículo, sempre tem aquela dúvida. Botar o máximo de informações que a gente pode e aí vai gerar 3, 4 páginas. Fico na dúvida se o empresário vai ler ou ser bem objetivo. Se o currículo é de um trabalhador que não teve o seu primeiro emprego ainda, um jovem, o currículo é da sua formação. Então, não tem muito o que se fichar um currículo. É a formação, a sua qualificação, formação e a intenção de trabalho. Alguma coisa, uma frase que hoje são frases possíveis de botar, mesmo não tendo experiência. Estou querendo trabalhar, quero trabalhar na sua empresa. Alguma coisa nesse sentido, hoje existem orientações nos sites como fazer um currículo para quem não teve ainda o seu primeiro emprego. Para quem já teve, que seja sucinto. Não precisa botar as experiências que teve há 15, 20 anos atrás. Põe as últimas duas, três experiências sucintas, de forma que o empresário não ocupe muito tempo para entender quem é o cidadão que está na sua frente. Para fechar, Darcy, sempre agradecendo a tua presença, sempre nos atende. Onde procurar essas vagas temporárias? Existem as vagas que estão disponíveis no CINE, que é a instituição que eu represento. Então, se encaminham até o CINE, mas também não se prenda somente ao CINE. Isso é a primeira vez que eu vou falar isso. Mas existe muita loja, muito do comércio, que está contratando diretamente. Então, existem informações dos amigos, existem nas lojas. Então, caminhar pelo centro hoje é uma boa dica. Se vê algumas contratações de temporários em folhetos distribuídos por pessoas na rua e nas lojas empresárias. Mas o CINE ainda é a maior fonte de informação para vários trabalhos. Sempre é um prazer te receber e a gente está aqui nessa luta para que todo mundo consiga o seu emprego. Obrigado, Darcy. Sempre agradecido pelo espaço e em nome da sociedade que precisa trabalhar. Nós estaremos sempre disponíveis e sempre positivamente dizendo que eles vão conseguir. Desta vez, sim. Com certeza, vá até o CINE e jamais perca a esperança, como diz o Darcy.